No Tag de Volta e galera, vamos trazer mais uma informação, mais um nome de um jogador que o Grêmio está interessado. E vamos falar sobre ele agora, mas antes, gurizada, quero lembrar pra vocês que não adquiriram ainda a camisa do Grêmio deste ano. Lembrando que em breve não vai ter mais e tu tem que aproveitar a promoção, tá? Tem a do Luizito Soares, a Tricolor, a Celeste, a Branca, a Preta e com preço arrasador. Tem uma promoção rolando até o final do ano, se tu comprar duas camisas, tu leva a terceira de graça. É só colocar o cupom COMPRE2LEVE3. Pronto, simples assim, tu já vai estar levando três camisas pelo preço de duas. E com o frete grátis pra todo o Brasil, é lá na ntgimports.com.br. O link vai estar na descrição e também no comentário fixado, beleza? Corre lá, garante tua camisa do Tricolor de Porto Alegre. Beleza, gurizada? Tem essa e muitas outras por lá. 2023, 2022 e até as retrô. Bora pro vídeo, bora falar sobre mais um nome aí pintando na mira do nosso Grêmio. Júnior Santos na mira do Grêmio. Então, está aí mais um nome que está pintando na mira do nosso imortal. O Grêmio, então, está analisando uma investida no jogador que foi destaque do Botafogo. Tem 28 anos, tem contrato até o fim de 2025 com o clube Carioca. Então, um dos nomes analisados pra próxima temporada é o de Júnior Santos, que terminou o Brasileirão como um dos destaques do Botafogo. ele marcou sete vezes, incluindo um na vitória do Grêmio contra o Botafogo em São Januário e deu uma assistência também na competição. Ao todo, fez 50 jogos pela equipe Carioca em 2023. Obviamente, ele não é centroavante, né, Filipão? É de lado, ela é de lado. Cara, eu acho que é um nome interessante, sim. Interessante, mano. Está aqui no Botafogo. Eu lembro dele, principalmente contra o Grêmio. Ele jogou bem aquela partida lá. E, cara, eu acho que a gente precisa de jogador de lado, até porque o YouTube não vai ficar e não deu certo mesmo. A gente precisa mais de jogador de lado direito, né? Ele é do direito, porque na esquerda, cara, a princípio ali é Nathan Fernandes, né? É, Nathan Fernandes. É, mas o Ferreira. Enfim, a gente vai falar sobre isso, acredito. O Ferreira não fica. Não vai ficar, né? Não fica, não fica. Então, a gente precisa, não só Nathan Fernandes, a gente precisa de mais um atacante para a esquerda. Claro, vamos ter, vamos ter. Então, cara, eu acho que o Grêmio está pensando bem no mercado. Entendemos ali que esse é um jogador bom, cara. Eu sei que tem gente que vai pegar o pé, vai falar até que é o Luiz Fernando, não sei o quê e tudo mais. Mas eu acho que é um jogador... Nossa, não, não, não. É, mas vai ter. Vindo do Botafogo, vai ter, tu vai ver. Mas, cara, eu acho que é um bom jogador. Eu acho um jogador interessante ali que a gente pode agregar, pode agregar. Não sei se é um jogador que chega para ser o titular absoluto, assim, né? Nesse momento, sim. A gente não tem o Galdino, só tem o Galdino. Pois é. Mas é um jogador interessante que dá para reforçar. A gente precisa de grupo, porque a gente vai ter Libertadores, Copa do Brasil... Tem que rodar, tem que rodar grupo. Tem que rodar. Tem que ter grupo. A galera pegando no pé do Galdino. Cara, precisamos do Galdino. É, cara. A gente precisa de grupo, galera. Mano, terceiro artilheiro do Grêmio. É, cara. Terceiro artilheiro do Grêmio na temporada. E olha só, primeiro ano deles da Série B. Ah, galera. É difícil para um jogador... A galera tem que entender, às vezes, que não é FIFA e PES, entendeu? Cara, eu duvido. Eu duvido quem não queria que o Tassiano tivesse ficado no Grêmio. Tassiano também. Foi a mesma história do Galdino, cara. Era um jogador importante. É. Mas, enfim. Júnior Santos, então. Mais um nome aí na mira do Imortal Tricolor. Gostam desse nome? Acham que pode jogar bem aqui no Grêmio também? Tem ou não? Comenta aí. Quero saber a opinião de vocês. Tá, gurizada? Tchau, tchau. Tchau, tchau.